Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Cirela, outra ativa que vem derretendo junto com o mercado, que na minha visão faz zero sentido, a gente vê isso claramente pelo resultado e pelas inúmeras notícias que saem justamente denotando a força do setor de construção civil nesse momento. A operação, como dito, opera em construção civil, tá conhecido ali pela alta renda, mas também tem um pedaço que agora cada vez mais perde volume ali de minha casa, minha vida, baixa renda, isso porque o repasse de preço fica mais complicado, então acaba sendo muito mais interessante operar nas faixas de renda mais alta, média alta, tá? Um resultado muito positivo, o preço vem sofrendo com alguns fatores, pânico no mercado, o que afeta ativos em geral, acho que é um grande fator aí, e aí, novamente, conjectura, não tem como dizer isso pontualmente, não tem como dizer isso de forma ali a afirmar, a insistência na ideia de que o setor está mal, ou de que tem bolha, ou de que a inflação do INCC, o Índice Nacional de Construção Civil, está descontrolada na minha visão, é algo completamente descasado com a realidade, especialmente tendo toda uma quantidade, um arcabouço ali de evidências empíricas, mostrando a invalidade dessas crenças, tá? Então, eu estou zero preocupado, a tese, basicamente, dois pontos, deve ser um vídeo mais rápido aqui, porque não tem muito ali para explicar, porque é um resultado realmente muito positivo, impressionante. Exposição à Construção Civil, primeiro ponto, a gente tem um setor ainda com muito potencial de crescimento, os juros ainda baixos, são crescentes, mas são baixos, tá? Para o histórico do Brasil, a gente viu ali um aumento de meio ponto, um ponto de taxa percentual nos empréstimos anual, né? Nos empréstimos para Construção Civil, para imobiliário, não vejo, propriamente, como um efeito ali que vai travar, a não ser um marginalmente ali, mas não vai travar as vendas novas de imóveis, tá? O financiamento com garantia real favorece a possibilidade de fazer isso de forma mais tranquila com instituições financeiras, a capacidade de repasse do INCC, especialmente em faixas mais altas de renda, que é justamente esse tipo de operação aqui, favorece ali justamente a continuidade de bons resultados, tá? E a operação aqui, como segundo ponto, é super bem gerida, o resultado deixa isso claro, além de fatores operacionais como venda sobre oferta, né? O VSO, a velocidade de venda, a redução de estoque pronto, renovando ali os produtos e a alavancagem, etc., tá? Alavancagem baixa, por aí vai. Com o do Dealer Gets básico, a gente vem na tela lançamentos, tá? Com a abertura, por segmento, geografia, como sempre, justamente pra dar um pouco de cor aí, tá? É muito mais focada em alto padrão, média alto padrão, tá? A capacidade de repasse do INCC é maior nesse tipo de setor, então acaba dando ali uma margem pra eles mais positiva, tá? Quando eu falo de margem bruta. Na sequência, a gente tem aí excluindo as permutas, tá? Com crescimento muito forte, tanto year on year, versus o mesmo período do ano passado, quanto quarter on quarter, versus o período anterior, tá? Vendas dando continuidade aí, com abertura por segmento e geografia também. A gente vê novamente um forte crescimento, não tanto quanto o lançamento, mas um forte crescimento year on year e quarter on quarter, ou seja, versus segundo trimestre de 2020 e versus primeiro trimestre de 2021, tá? Inclusive, excluindo permutas, que é justamente essa próxima tela aí que a gente tem, caso queira ver, pausar, por aí vai. Tá? Os resultados, desculpa, isso acaba resultando na continuidade da queda de estoque pronto, o que é bem positivo, tá? A gente teria uma queda de 11,5%, muito positivo pra renovação desse produto, justamente pra tirar os apartamentos e imóveis ali que já tinham sido feitos anteriormente, que acabam perdendo ali, né? Acaba ficando mais velho, menos interessante, menos inovador, ou menos um produto de lançamento, tá? E a gente vê justamente o estoque total com crescimento pelos lançamentos mais fortes, a gente vê ali a barra de lançamento ali bem forte, tá? Reforçando justamente a ideia de inovação dos produtos, não parando ou reduzindo a operação, mas sim trocando os antigos por imóveis mais novos, tá? O VSO continua evoluindo, tá? A gente vê uma consistência da evolução nos últimos três períodos, tá? Atinge aí 55,4%, muito positivo, com forte aceitação da safra atual, como a gente pode ver ali pelos 40%, se não me engano, de vendas do que foi lançado nesse trimestre, tá? Receita líquida, com um crescimento de 17,8% quarter-on-quarter, bem positivo, o year near eu não faço, porque é chutar cachorro morto ali, a gente tinha pandemia e lockdown no segundo trimestre de 2020, então não é propriamente um comparativo válido aqui, tá? Quando a gente fala de lucro líquido, 38%, 38,8% de crescimento, muito positivo, tá? O mesmo tom ali quando eu falo da comparação com o segundo trimestre de 2020, não vejo como válido, não vejo como a necessidade de falar 300%, aqui, 200% ou sei lá quantos por cento, dado que eu estou comparando com o período que o operacional não é propriamente o mesmo. O endividamento definitivamente não é uma questão, a gente tem a dívida líquida sobre patrimônio líquido em 8,9%, o que é um crescimento, mas o caixa é muito forte, é um fator ali que ajuda justamente a não se preocupar com isso, e 8,9% não é propriamente algo que torne a empresa alavancada demais, nem nada disso, é uma operação que roda super bem, tem condições de lidar com a gestão desse, com o gerenciamento do endividamento. A geração de caixa com melhora, como dito no primeiro trimestre de 2021, a gente está acompanhando devido à queda que a gente teve no trimestre anterior, mas não preocupe, é algo só para a gente ver e a gente vê justamente um início de melhora dessa geração de caixa. A minha posição está aqui do lado, eu estou tranquilo com a operação, preço faz zero sentido nesse momento, nessa oscilação de curto prazo na minha visão, o resultado positivo, a gente vê aqui resultado positivo sobre resultado positivo, nenhum indício do que é pregado pelos cavaleiros do Apocalipse, no meu ver, eu não vejo nem bolha no setor, nem inflacionamento, nem desaceleração da operação, e isso aparece refletido em várias operações do setor de construção civil, além de indicadores, como aumento de financiamento imobiliário e por aí vai. Bem posicionada para continuar performando a Cirela, uso do bolo de grana, dos IPOs, de operações que ela tinha participação, é um gatilho positivo, que pode ser tanto distribuído como dividendo ou investido na operação, se for o caso, de qualquer forma positivo para quem é investidor do ativo, o setor continua muito favorável, especialmente nas faixas mais altas de renda, que é o caso aqui da Cirela, em grande parte da operação, não faltam evidências empíricas de que o setor tem um potencial de médio e longo prazo bem positivo, estou zero preocupado, acho que tem muito ainda para dar a operação aqui, no que tange a realidade, refletindo no preço do ativo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou vestir com sim, só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali respondendo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe, até a próxima análise amanhã. Um grande abraço!